Isso Acontece É o fogo que desceu É o fogo que desceu É o fogo que subiu Jesus está voltando pra levar esse Brasil É o fogo que desceu É o fogo que subiu Jesus está voltando pra levar esse Brasil Vê se fica esperto Jesus está voltando aí Você não tá ligado o que veio fazer aqui Jesus vai vir buscar Tu pode ficar Vê se vigia a vaso pra Jesus não te deixar Em coisas pequenas você fica dando brecha E Satanás é sujo e quer que você fica nela Então fica atento pra quando Jesus voltar Você pode subir e também pode ficar MC Henrique H7 Jesus Cristo tá voltando É o fogo que desceu É o fogo que subiu Jesus está voltando pra levar esse Brasil É o fogo que desceu É o fogo que subiu Jesus está voltando pra levar esse Brasil Vê se fica esperto Jesus está voltando aí Você não tá ligado o que veio fazer aqui Jesus vai vir buscar Tu pode ficar Vê se vigia a vaso pra Jesus não te deixar Em coisas pequenas você fica dando brecha E Satanás é sujo e quer que você fica nela Então fica atento pra quando Jesus voltar Você pode subir e também pode ficar É o fogo que desceu É o fogo que desceu Isso acontece Show de glória Tamo juntão Olha, tamo juntão